Música Amiga do programa Mulher da Verdade, pelo quinto ano consecutivo a revista 4 Rodas realiza o sonho de muitos brasileiros, o de pilotar na pista do autódromo de Interlagos. Eu estou aqui nesse evento e olha, dá pra você escolher tanto como o último lançamento do mercado, um carro 1.0, um manual, pra você ver como é que ele se comporta nas pistas, como uma máquina, como uma Ferrari. É isso aí, tem muita gente que vem aqui e dirige uma Ferrari nas pistas de Interlagos. E eu vou fazer esse test drive, vou dirigir nas pistas de Interlagos. Confesso a você que já estive aqui no evento há três dias atrás, é uma emoção incrível. E hoje eu vou mostrar tudo pra você, Mulher da Verdade. Gente, esse é o primeiro circuito que eu vou estar fazendo, mostrando pra vocês. É um circuito off-road, ou seja, a gente vai passar no meio das pedras, vamos fazer uma ponte que dá medo. Eu já fiz isso no sábado e foi maravilhoso, tá bom? Você me acompanha que eu vou passar tudo pra você. Música Assisti aquele filme Jurassic Park, de dinossauro? Assisti. Você lembra que era uma Explorer que ia sozinha no meio da floresta com as crianças dentro? Lembro, lembro. Isso aqui é um parque de diversão pra quem gosta de carro. Não é a Explorer, é a Amarok. Agora, solta a mão do volante, que nem play center, ó. Gente! Ela vai sozinha. Parece um ferido. É verdade! Gente, olha que incrível. Não tem perigo aqui. Sem acelerar, sem ferirar. Não tô, não tô fazendo nada. O problema é isso, as pessoas querem pôr a mão. Pode soltar, pode soltar. Pode soltar? Pode soltar. A vontade é de ter o controle do carro. É, é verdade. Quando você pede o controle, você vê que o carro faz tudo sozinho. Pode pôr a mão no volante, acelera e põe segunda. Acelera e põe segunda já. O próximo obstáculo é um túnel. O túnel é estreito, então nós vamos passar devagar. O outro obstáculo chama-se pedras. Por que devagar? Se você vier rápido na pedra, a probabilidade de você cortar um pneu rápido é muito maior do que devagar. Pega uma pedra ponta aguda, corta o pneu. E aí é desagradável trocar pneu. Ninguém gosta de trocar pneu. Ainda mais off-road, fora de estrada, de caminhonete, que é pesado. Por isso que a dica off-road é passar devagar. Você transpõe o obstáculo devagar. Gente, confesso que eu fiz esse circuito. Essa parte dá muito medo. Essa parte do circuito chama gangorra. O que vai acontecer aqui? Eu vou subir, vou ter que confiar totalmente no carro. Na verdade, é confiança no carro. Não em mim como motorista, porque o medo é maior do que a motorista. E vai fazer uma gangorra. Sabe quando a gente brinca no jardim? Da infância que você sobe e desce. É isso que vai acontecer. Meu coração está acelerado. É normal. Vamos lá? Não tem um ser humano que faz. Já. Coloquei a primeira. E aí? Aí. Tira o pé. Tira o pé. Coloca sua mão no volante. Foi sozinho? Sozinho. E não morre. Por que que não morre? Por causa da reduzida. Está na reduzida? Está na reduzida. Como você colocou a reduzida? Ah, aqui no quarto. Agora olha para ele. Direito, pouquinho a coisa. Não acelera, não breca, não faz nada. Eu não faço nada? Tira o pé do... Isso, nada, nada, nada. Ai, está certo? Eu não vou cair daqui? Finha só para a direita. E aí? Não, não freia. É muito bom. Diferente, né? O próximo obstáculo, transposição. Quando eu falar já, você vai estar na embreagem e no freio até parar o carro. Com tudo, tá? Tá. Isso. Agora, embreagem, tira o pé do freio agora, tira o pé do freio. Tirei. Tira. Põe a primeira. Solta devagar a embreagem. Segura aqui. Isso, devagar. Solta a embreagem devagar. Agora a freia. Ai! Você está literalmente em pêndulo. Você ficou balançando. Tudo bem aí, Angelo? Aqui é o nosso teste de torção. Nós abrimos e fechamos a porta como se o carro tivesse parado no plano. Você está completamente torto. Torceu a carroceria. Mas o chassi é tão reforçado, o duplo O, que ele não torta. Eu consigo abrir e fechar como se estivesse no plano. Agora, tira o pé do freio. Freia. Isso. Agora, tira o pé do freio. Você está ouvindo esse barulho? Estou. Olha, piscando no painel. Off-road. Isso. Ele freia sozinho. Tá. Que interessante. Nós vamos ver isso mais pra frente. É um carro pra amantes. É uma atividade esportiva isso daqui? Sim. Ele é um carro de passeio, um carro de trabalho e um carro pra você se divertir também. No final de semana. Posso mudar pra segunda? Pode. Pode tirar os dois pés. Gente, está aqui. Estou sem os dois pés. Isso ela vai subir só no torque. Confiar em Deus em primeiro lugar. Isso mesmo. Depois no carro. Eu não estou com o pé no acelerador. O carro está indo sozinho. Relaxa. Ele está falando pra eu relaxar, mas eu estou tensa, viu? 40,8 kg de torque. Olha isso. É um tratorzinho. É um trator. Quando ela começar a descer, você precisa na embreagem e no freio, ok? Quando ela começar a descer, a embreagem e freio para o carro. Me diz quando. Isso. Agora mesmo, embreagem, freio, para o carro. Para. Agora, desligar, tira o pé da embreagem. Tira? Tira. Quando eu falar já, tira o pé do freio que ela vai frear sozinha. Rio descent control. É o controle de velocidade na descida. Ele vai frear uma roda, outra, ele alivia a pressão, freia as outras duas. Não consigo tirar o pé daqui. É, uma pirambeira. Dá uma olhada nisso. Ai, encosta a cabeça, relaxa. Ai, senhor, por sua conta. Ih, relaxou, tira o pé do freio. Pode tirar o carro, faz tudo sozinho. Olha, olha. Isso daqui. Parece que eu estou na roda gigante, na montanha-russa. Estou ouvindo ele. Estou, estou ouvindo. Estou ouvindo. Parou. Agora, embreagem, segunda, sai de segunda, devagar. Já estou saindo melhor, hein? Parabéns. Gente, adorei. Você gostou também? Olha, uma emoção. Obrigada por todas as dicas, pelo circuito. Foi tudo muito bom. Agora, você tem coragem de passar por todas essas emoções? Eu estou aqui, no coração de Interlagos. Daqui a pouco eu volto. Aqui. Óção de Covid.